Presta atenção no que eu vou te dizer, porque o assunto é sério. Há um tempo atrás, a lei do impeachment, ela estava para ser retirada, ela não ia mais existir. Nós não poderíamos mais tirar alguém do poder público que estivesse fazendo alguma coisa errada. Nós estamos lutando para conseguir impeachment os ministros do STF, começando pelo Alexandre Moraes, mas está difícil. E é o seguinte, os senadores se uniram para no dia 18 de dezembro votarem esta pauta a favor de retirar o impeachment de vez. Você sabe que dia que é? 18 de dezembro? É o dia da final da Copa do Mundo, onde já foi combinado que o Brasil vai ganhar esta Copa. Presta atenção, ao meio-dia começa o jogo da Copa da final que o Brasil vai estar. E vai exatamente ao meio-dia do dia 18 de dezembro que eles marcaram para fazer esta reunião, para retirar o impeachment. Irmã, não sei se você lembra o que aconteceu lá em 2016, quando teve aquele acidente da Chapecoense. Você lembra o que foi que aqueles canalhas fizeram? O pacote anticrime do Moro de 10 medidas anticorrupção, enquanto o mundo inteiro estava olhando, o Brasil inteiro estava chocado com o que tinha acontecido, olhando para aquela notícia terrível. Toda a Câmara, toda a Câmara, toda, toda ela, toda a Câmara, se reuniu para fazer aquele pacote anticrime virar pacote pró-corrupção. Entendeu? Ninguém estava olhando e eles puderam fazer. Então presta atenção, fica de olho porque a coisa é séria. Uai, seu app de vídeos curtos.